Bom, temos aqui um light ring, uma luminária para colocar o celular e tirar fotos de um amigo que tem um delivery de comida japonesa, sushi em casa e quebrou o fio. Vamos ver o que a gente faz aqui, vou abrir isso aqui e fazer o reparo. Aí ele trouxe um, dois que ele não sabia qual que era, ou seja, ele arrebentou outra coisa também. Vamos lá abrir e ver o que a gente faz aqui. A mão tudo cortada, estava mexendo na graxa, né? Agora passa para o eletrônico, eletroeletrônico. Bom, aqui não foi só positivo e negativo, quebrado não, já descasquei aí, ferro esquentando, aqui também, ó. Vou focar, aí, tem mais um fio, já descasquei ele ali também, tem mais um fio rompido. Então, vamos refazer essas soldas aí, né? Bom, aqui uma solda já refeita, refeita a entrada de energia e o azul, que o azul que era mesmo que esqueci? Negativo. Negativo? Negativo. Já vou o azul ali. Então, aqui, ó. Liga e desliga. Aceso. Troca de cor. Aqui são cores. Modo. Esse daqui é RGB. Olha só, meu. Tem efeito. Tem defeitozinho, olha só. Conhecia isso, não. Ah, cheio de frescurinha. E tem modo. O que é esse modo aqui? Ah, é. Luminosidade. Aí, o que é isso? Intensidade. Ah, fica mais forte, mais fraco. Ah, fraquinha. E mais forte. Bom, funcionando, porém, eu notei uma coisa aqui que eu não gostei. Ó, ó o fio preto como é que tá, já querendo partir. O branco também, querendo partir. Então, eu vou refazer todas as ligações aí. Resoldar todos eles. E trazer essa capa um pouco mais pra próximo aqui da plaquinha. Porque da maneira que ela estava aí, a capa tava ficando aqui pra fora do casulo, né? Do controle. Então, vamos diminuir aqui, refazer isso aqui e acertar. Aí, que frescura, né? Bom. Bom, tá aí, ó. Aqueles cabos que estavam partindo. Não é aquela solda, né? Mas, tá aí. Soldado. Cada terminal, cada fio no seu devido lugar. Agora aqui, ó. Espaçamento. Espaçamento do cabo pra capa. Mais curto pra evitar que saia pra fora do controle, né? E tá aí funcionando, ó. É isso aí. Vamos fechar agora. Vamos fechar agora. Vamos fechar agora. Vamos fechar agora.